Já pensou termos células humanas funcionando como fábricas, produzindo proteínas que poderão ser usadas em tratamentos de doenças? Proteínas bioterapêuticas são utilizadas no tratamento de várias doenças, como desordens autoimunes e hematológicas, desregulação hormonal, cânceres, doenças infecciosas e também desordens genéticas. Para termos uma grande quantidade dessas proteínas, nós precisamos que elas sejam produzidas em algum ser vivo, mais especificamente em uma célula. Muitos sistemas de expressão não humanos têm sido utilizados na produção de proteínas bioterapêuticas, como a bactéria E. coli, que pode produzir anticorpos monoclonais, além da vacina da meningite. Leveduras, como a Saccharomyces cerevisis, podem produzir fatores de coagulação. Células de plantas podem produzir enzimas de interesse e células de insetos podem produzir vacinas, como a do HPV. Esses tipos celulares são capazes de produzir uma proteína se nós introduzirmos nele o gene correspondente. Proteínas mais simples e pequenas podem ser produzidas com sucesso nesses organismos. Mas muitos mecanismos presentes nas células humanas não estão presentes nas células bacterianas, por exemplo. Então, proteínas mais complexas, maiores e que precisam passar por modificações específicas, já não conseguem ser produzidas nesses organismos. A maioria dos produtos bioterapêuticos atualmente licenciados são produzidos em células de mamíferos não humanos, uma vez que elas conseguem produzir modificações pós-tradicionais semelhantes àquelas humanas. Essas modificações são eventos de processamento, que alteram as propriedades das proteínas. E isso pode ser feito de várias maneiras, como pela clivagem, ou seja, a quebra da proteína, ou por adição de um grupo químico a ela. Um exemplo de modificação é a glicosilação, onde acontece a adição de resíduos de açúcares na proteína. A glicosilação irá ocorrer no retículo endoplasmático e no complexo golgiense. Essas modificações darão características importantes à proteína original. Mas apesar das células animais serem capazes de glicosilar proteínas, o perfil de glicosilação é diferente do gerado por células humanas, por isso elas podem ser altamente imunogênicas em humanos, isto é, por terem uma origem diferente da humana, elas podem causar reações imunes quando usadas em tratamentos. O sistema de expressão mamífero mais usado é a linhagem celular de ovário de hamster chinês. As células Xô produzem mais de 70% das proteínas recombinantes aprovadas, como anticorpos monoclonais, hormônios e fatores de coagulação. O sistema de cultura preferido é em tanques agitados de grande escala. As células recebem o gene para a proteína humana que queremos produzir. Depois elas são colocadas em tanques para serem cultivadas. E nesse cultivo as células precisam receber alimento e oxigênio para se manterem vivas e produzindo a nossa proteína. Depois a proteína é coletada e purificada. Devido a necessidade de se produzir proteínas com características pós-tradicionais humanas, as células humanas têm sido cada vez mais estudadas como alternativa a outras células animais. Estudos têm mostrado que células humanas possuem vantagens além do perfil de glicosilação. A linhagem celular de retinoblastos embrionários humanos, chamada PERC6, por exemplo, que é capaz de produzir 10 kg de proteína purificada em uma operação de 500 litros, enquanto as SHO precisam de 11 operações de 500 litros. Um exemplo interessante de proteína humana recombinante que tem sido estudada aqui no Brasil é o fator 9 de coagulação, utilizado no tratamento da hemofilia B. Pesquisadores da Universidade de São Paulo conseguiram com sucesso produzir o fator 9 ativo em células SK-REP, mostrando que essas células hepáticas humanas também são uma alternativa como plataforma biotecnológica para a produção de proteínas recombinantes. Música 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 Música